E aí E aí Toma E aí E aí Ó o brilho Ó o brilho Ih rapaz Cara que da hora Quem é você Ihhh Eu sou uma pessoa Que que é aquele lixo ali Tá vendo a lixo Vai ficar tudo junto aqui Ó pelo padrão do jogo Ela vai pra lá ó O Alex vai tá ligado Chega aí Aqui ó Desliga essa porra Desliga essa merda Porra Desliga essa porra aí Alex Caralho Alex Desliga essa porra Caralho Vou ver na lixo Desliga essa merda Caralho Caralho Muito louco Mano Cadê a rainha Eita porra Isso Isso você não pode falar gente Que tensão total mano Caralho Ai caralho Ai caralho Meu caralho Caralho Ah opa Eu vi Eita porra Que é isso Boa Que é isso Boa Que é isso Minha hang é toda pra cima de mim Os cara é foda Começa a tremer o controle Agora você tem que calar a boca Você não tem que falar mano Foda Caralho Caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Agora é vingança 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 Puta eu sou indie rapaz Vai dar merda Vai morrer no primeiro Vai morrer no primeiro Não tem nada Beleza Vou ficar ligando onde que eu vou Vou encontrar a galera Olá Olha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah O Marechal ele já tá ligado onde que eu gostei Então Boon foi Boon realizou? Boon realizou? Ah Ah Eu já sabe que o respawn cara Ele deve ser totalmente aleatório Já tô ligado aqui no rolê Eita o cachorro aqui de casa Tá ligado eu tô aqui maluco, mano, você tá cego? Eita porra, não tô não, velho, olha o Samouration aí, mano, chega aqui, velho, eu não sei onde cê tá, velho, eu acho que eu vi uma luzinha, hein? Ai, caralho, puta que pariu, Alex, caralho, muito mal no seu cu, nossa, eu parei na frente dele, mano, foi mesmo, nossa, mas que nerd, mano, ele morreu, morreu, vai, 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 mata ele, mata, caramba, o Marechão, velho, querendo, ei, rapaz, eu sou o pai, mano, agora fudeu, agora tá com medo, Morre! Nossa, você mora em chuva, cara. Vamos por aqui Alex, ele está perto O lugarzinho O lugarzinho O lugar de bosta O lugar de bosta Nossa senhora Pode até falar Olha a Mara Está bem doido ainda Está tenso 5 segundos A Mara está Tem que ficar um pedaço Ela não está para entrar F*** Como que é assim A luz mesmo Mais direita Só continuar mirando Cara Eu não sei onde eu estou Eu só estou olhando pelo mapa Tem um pouquinho ali Nossa Mara Um camper Honra! Se eu ficar vivo eu ganho Se você ficar vivo você perde Porque não matou Não eu ganho Se eles não me matarem eu ganho Ai 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 Eita porra Vão ouvir tiro. Será que o meu agora treme? Não. Treme. Trem não, não treme. Não, o meu, quando eu sou o pegador, o meu não treme. Agora eu não sei quando tá todo mundo de 12. Ah. Então o meu não vai tremer. Ninguém liga a lanterninha. Quem tá vivo? Eu. Quem mais? O Alex, fala aí onde Venerar está, ele tá perto de mim. Alex? Ele tá lá do outro lado do mapa. Caralho. Ele tá na parte de cima ou tá na parte de baixo? Interesso para você. Ai, caralho. Puta que pariu, mano. Vai ser um filho de uma puta, velho. Porra, eu tava escondido do outro lado ali, velho. Porra, velho. Muito modo, amor. Deu um call out agora, muito louco, hein. Porra, mas eu ganhei um dinheirinho da hora aqui, velho. Eu tô aqui. Tchau. E aí